A de armário A de avó A de avó passeando com o avô Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avião A de abelha A de abelha voando com o avião Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de almofada A de alicate A de alicate em cima da almofada Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de apito A de abajur A de abajur A de abajur Ao lado do apito A, E, I, O, U A, E, I, O, U Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de armário A de anta A de anta Saindo do armário Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de arroz A de avestruz A de avestruz A de avestruz Comendo arroz Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avô A de avó A de avó Passeando com o avô Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avião A de abelha A de abelha Voando com o avião Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de almofada A de alicate A de alicate Em cima da almofada Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de apito A de abajur A de abajur Ao lado do apito Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra A A de avó 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 Hoje nós vamos brincar Brincar com a letra E É de espelho, é de elefante, é de elefante olhando no espelho Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de escada, é de estrela, é de estrela em cima da escada Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de elevador, é de ema, é de ema dentro do elevador Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de edifício, é de escavadeira, é de escavadeira ao lado do edifício Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de escova, é de estudante, é de estudante usando uma escova Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de espinafre, é de ervilha, é de ervilha junto com o espinafre Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de espelho, é de elefante, é de elefante olhando no espelho Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de escada, é de estrela, é de estrela em cima da escada Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de elevador, é de ema, é de ema dentro do elevador Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de edifício, é de escavadeira, é de escavadeira ao lado do edifício Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de escova, é de estudante, é de estudante usando uma escova Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E É de espinafre, é de ervilha, é de ervilha junto com o espinafre Hoje nós vamos brincar, brincar com a letra E E aí Obrigado.